Na cidade de Entre Folhas, no Vale do Rio Doce, um homem de 59 anos, considerado foragido da justiça, foi capturado pela Polícia Militar Rodoviária. Segundo o boletim de ocorrência, ele tem 30 passagens em vários estados. A gente conversa sobre esse assunto com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que acompanham a gente por esta edição do MG Record. Olha só, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma equipe fazia uma fiscalização de patrulhamento de trânsito da MGC 425, mais precisamente no trecho que corresponde ao quilômetro 59. O homem, ao vir à Polícia Militar Rodoviária e ao perceber que seria abordado, tentou fugir por um matagal, mas ele foi alcançado e preso. A polícia fez a consulta no sistema informatizado e descobriu que, contra ele, haviam mandado de prisão por uma condenação de 34 anos e 4 meses. Ainda de acordo com o órgão de segurança pública, o suspeito é de alta periculosidade e tem várias passagens por homicídio, inclusive cometido vários crimes em quatro estados, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Após todos os procedimentos, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Saulo. Saulo.